Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e temos atualizações aí boas referentes a Indio. Bom, e o primeiro link que estará na descrição, galera, será o da Binance, essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e usando o meu link aí pra se cadastrar você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra, tá? Bom, pessoal, o que rolou em relação ao caso Indio, acho que todo mundo já tá sabendo, inclusive quem vai ver esse vídeo aqui não são nem clientes Indio, porque eles estão em cima, estão realmente já sabendo da informação direto da fonte praticamente, mas o que ocorre é que a empresa então, ela foi pega aí na Operação Egipto, vários crimes foram mostrados contra a economia nacional, e não vou nem discutir esse termo, como essa coisa toda funciona, vocês sabem que eu discordo e tudo, mas não dizendo que a Indio efetivamente é inocente, mas é como o Estado colocou as coisas, o crime como se fosse contra o Estado e não contra a população, e o que ocorre então é que tudo foi bloqueado e a Indio foi impedida de fazer negociação com os seus clientes, e agora, recentemente a coisa evoluiu, em primeiro momento um ministro falou assim, olha, peraí, o dinheiro é das pessoas que seja pago às pessoas, né, ou seja, ele fez o óbvio, cumpriu o trabalho dele, logo em seguida, então eles tiveram autorização para negociar, para fazer um acordo aí com os clientes da Indio, e eles estão correndo bastante para isso, tem até o site, acordoendio.com.br, que a pessoa pode usar o seu login e senha para entrar lá, e o advogado William Albuquerque, de Souza Faria, representante do Ângelo, ele está sempre prestando informações aí, ele publicou já dois vídeos falando a respeito desse acordo, esse acordo foi um pouco turbulento no começo, porque havia a questão de cerca de 25% do valor ser dado para os advogados, né, o escritório e tudo, daí depois, aos poucos começaram a acontecer alguns ajustes aí, conforme o pessoal ia reclamando, e até porque para a Indio é muito interessante, efetivamente, que o acordo seja realizado, realizado, porque daí vai mostrar uma boa fé por parte da empresa, e tudo vai ser muito bom para eles. Enfim, nesse meio contrato aí, teve muita coisa que foi estranha, mas aos poucos foi ajustada, a questão de procuração e tudo estava um pouco nebulosa a coisa, mas agora que cada um pode constituir o seu próprio advogado para fazer a ação aí está quase tudo certo, né, mas e o que rolou agora, tá, é que a Justiça Federal autorizou a venda de 883 milhões em Bitcoin, vou até compartilhar a tela aqui com vocês e mostrar, a Justiça Federal autoriza a venda de 883 milhões em Bitcoins da Indio nos Estados Unidos e transferência de valores ao Brasil. Isso daqui saiu no GZN, tá, desculpa, eu vejo as siglas, mas como eu não sou do Sul, eu não conheço o nome dos jornais, até lê as notícias e tudo, mas... Então o juiz Guilherme Beltrani da 7ª Vara Federal de Porto Alegre atendeu a pedido do Ministério Público Federal, MPF, para que sejam vendidos nos Estados Unidos 3.537,21 Bitcoins, vamos ver quanto que se dá esses 883 milhões na cotação de agora, vai, daí eu já publico o vídeo logo em seguida após a gravação, vai, Bitcoin hoje, vamos ver aí quanto que dá isso aí, vou colar aqui, ó, isso mesmo, isso mesmo, pessoal, deu aí 884 milhões, né, isso mesmo. Então seguindo aqui, então uns 3.500 Bitcoins aí apreendidos por ação da polícia no Rio Grande do Sul, no caso da investigação da empresa Indio de Novo Hamburgo, o valor obtido com a negociação hoje seria em torno, então, dos 830 milhões de reais, e deve ser enviado ao Brasil e usado para compensar quem sofreu os prejuízos. A reportagem de GZH de novembro de 2020 revelou que o FBI apreendeu em território norte-americano essa quantia em moedas virtuais que estavam em nome de um dos sócios da empresa e que a Polícia Federal estava buscando a repatriação desses valores. E segundo a investigação da Polícia Federal e denúncia do MPF, cerca de 25 mil clientes foram lesados em um valor inicialmente estimado de 1.1 bilhões de reais. Ah, aqui vai ter uma parte que é muito interessante, ó. Ok, um dos pontos que contribuiu para a decisão foi o fato de haver limitação para transferência de criptoativos dos Estados Unidos para a América Latina em função de risco de fraudes, tá? Mas olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Com a limitação de valor, o juiz destacou que a transferência dos bitcoins demoraria 6.192 dias. Mano, é aí para não chorar, eu sei que a situação é triste, mano, mas eu sei que é triste o negócio, mas a burocracia estatal é um negócio absurdo. Ó, 6.192 dias ou 206 meses ou 17 anos. A parte boa disso é que como o mercado do bitcoin das criptomas é um mercado de alta, efetivamente as pessoas receberiam já o bitcoin bem mais valorizado, né? Mas, enfim, se desse para as pessoas pelo menos receber bitcoin, não receber essa shitcoin aí chamada real. Então, por isso, a medida mais viável seria a venda no exterior e, posteriormente, o envio dos valores. Ou seja, a burocracia pura está rolando aí. Eles têm um limite de quantidade de bitcoin que pode transferir, né? De um país para o outro. E olharam a situação, não, vai demorar 17 anos aí. E ponto final, acabou. Daí o governo brasileiro, né? Ó, faz o seguinte, então vende aí mesmo e passa os dólares, tá? Daí aqui eu converto o dólar para real, fica tudo certo. Então, com isso, não resolve o caso. O caso está longe de ser resolvido, pessoal. Mas, ainda assim, é um ponto positivo para essa galera que está sofrendo muito com essa grana presa aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.